Desde o meu 18 anos de idade, aqui na região do Pará, trabalho em fazenda, roçando juquira. Eu estava lá perto de um posto, quando chegou um cidadão para me trabalhar na fazenda dele. Quando eu cheguei lá, não era roço, não era plantação de capim, ele me botou para trabalhar em uma cavoeira, carregando uma estoura mais ou menos de 40, de 50, 60 quilos para jogar em cima do carro. Coisa absurda, coisa que é para maquinário, ele usa o ser humano, que você fica praticamente arrebentado. Aí eu passei 60 dias e aprontei 10 gaiolas. Meu dinheiro é mil reais, aí ele foi e me deu cem reais. Aí eu falei para ele, moço, isso aí é serviço escravo. Ele falou para mim, disse, não, o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer que tu vai dar queixa? Direito de maranhinha, isso aqui é um tiro de uma espingarda calibre 36 que eu tenho lá no meu barraco. Aqui pode faltar feijão para o trabalhador, mas o cartucho para matar um aqui não falta. São grandes latifúndios do norte, do centro-oeste e do nordeste no Brasil. São empreendimentos que contam com tecnologia avançada e, em contrapartida, os trabalhadores são abandonados, a sua própria sorte, no meio do mato. O barraco que tinha lá era um bem pequenininho, no lugar de cabecinha, cinco, seis pessoas, queria colocar três, quatorze, quinze, uma camada de rede por baixo e outras por cima. Ele falou para nós que tinha alojamento, a comida era por conta da usina, tudo. Aqui eu pago arroz, feijão, óleo, açúcar, desmeril, alima, coisa de mexer com o ferro. E o ferro também é nós que compram, ele não dá nada para nós. Para dizer, ele não dá nada. Lá tem pessoa com quatro meses dentro da fazenda que chora para vir embora para a rua e ele diz que só sai de lá quando pagar ele. Nunca paga, nunca consegue pagar. Quando eu estava com um mês e vinte e dois dias que eu tinha ligado a primeira vez, eu tornei a ligar, aí o patrão disse que não era mais para eu ligar, que ia mudar até o número do telefone, que não era mais para eu ter contato com ele, não. E se eu ficasse insistindo muito em ligar, talvez quando eu ligasse a próxima vez, ele ia mandar dizer onde era que está, era o corpo dele. Pior do que a escrava ainda. É, o que é só você trabalhar. Aumilhado. É urgente. Estrutura para que as denúncias que são feitas sejam totalmente apuradas. Que seja confiscada a propriedade do fazendeiro flagrado em trabalho escravo. Eu espero que eles façam a justiça, né? Que eles façam a justiça certa que é para fazer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti